Último bloco do RCN Notícias, 7 horas e 53 minutos e já vamos direto para a capital nos estúdios da CBN com o Matheus Adriano. Por lá, muito frio nesta manhã de segunda-feira, mas vamos saber qual o destaque hoje em Campo Grande. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Realmente por aqui muito frio, daqui a pouco eu falo sobre o tempo. Mas enfim, na sexta-feira eu falei sobre a questão da BR-163, que é alvo de críticas por vários grupos. O trecho de 845 quilômetros que corta o estado é administrado pela CCRMS Via desde abril de 2014 e quase 50 mil veículos trafegam diariamente pela rodovia. Se a gente considerar os últimos nove anos, o número de acidentes teve um leve aumento na rodovia, de janeiro a junho de 2015, quando a concessionária já estava operando na rodovia, houve 848 acidentes. E em 2024, nesse mesmo período de janeiro a junho, foram 858 acidentes, ou seja, 10 acidentes a mais. Nesses 10 anos de administração na CCRMS Via, apenas 150 quilômetros foram duplicados, o que representa 17% do total da rodovia. O que chama a atenção é que até nesses trechos duplicados, os acidentes aumentaram. Em 2018, ano em que já havia duplicações, foram registrados 203 acidentes nesses trechos em específico. Ano passado foram 215 acidentes, então é mais um leve aumento. Por outro lado, é importante destacar que a rodovia teve uma redução de acidentes sob a administração da concessionária. Se compararmos o número de ocorrências em 2013, um ano antes dela assumir a rodovia e o ano de 2023, houve uma redução de 57% no número de acidentes, no número total de acidentes. São números, então, que chamam a atenção. A gente cobra sempre para que a situação da BR-163 seja resolvida. Realmente, o contrato acabou não sendo cumprido como se esperava. A concessionária recebe algumas críticas, algumas críticas realmente merecidas, mas não é só por causa dela que continuam ocorrendo acidentes na Israel. Ainda existe muita imprudência, principalmente nesses trechos que já são duplicados. Os motoristas acabam pisando um pouco mais no acelerador do que realmente deveriam. Então, a gente reforça que todo cuidado é pouco. Para quem vai pegar a rodovia, para quem costuma pegar a estrada com frequência, tome cuidado, dirija com todo cuidado, com toda segurança, porque a situação realmente é complicada. A gente espera que esses números parem de crescer, que a gente comece a ter menos acidentes nas rodovias. Com certeza, Matheus. Com certeza. A imprudência realmente assola os condutores e causa acidentes. Vamos falar de temperatura, meu amigo, porque hoje de manhã está fazendo muito frio aí na capital. Olha, Israel, hoje está fazendo muito frio, mas nem compara com o fim de semana. O fim de semana foi muito gelado aqui na capital. Para você ter uma ideia, na madrugada, de sexta para sábado, a sensação térmica aqui em Campo Grande foi de menos 4 graus. Então, estava muito frio, realmente muito frio. De sábado ali para domingo também foi bastante frio. A sensação térmica foi de menos 1 grau. Para hoje, o dia também começa muito gelado. A sensação térmica ali, claro que é durante a madrugada, né? A sensação térmica de ontem para hoje foi de menos 2 graus. Hoje já está fazendo 9 agora. A mínima hoje é de 27 graus. Então, o frio que estava no fim de semana já começa a se amenizar hoje. Começa muito gelado na segunda-feira, mas ao longo do dia vai esquentar. E daqui para frente, durante a semana, a gente vai ter algumas temperaturas mais amenas do que o fim de semana, que foi realmente muito frio. E daqui para frente, vamos lá.